Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A produção da indústria brasileira registrou alta de 0,8% em julho. Segundo números divulgados hoje pela IBGE, a produção industrial também avançou 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A atividade industrial registrou alta em todas as quatro grandes categorias econômicas pesquisadas. Entre os setores, a principal influência positiva foi dos produtos alimentícios, em expansão pelo terceiro mês seguido. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, inicia hoje em Brasília a sexta reunião do ano para definir a nova tendência da taxa básica de juros, a Selic. O resultado será conhecido amanhã. Atualmente, ela está em 9,25% ao ano e a expectativa do mercado financeiro é que a taxa fique em 7,25% até o final de 2017. Depois de seis dias de viagem à China, o presidente Michel Temer está a caminho do Brasil. Além da visita de Estado a Pequim, o presidente Temer participou em Xiamen da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No último dia de encontro do bloco, o presidente Temer destacou a importância do diálogo e da cooperação para um mundo de justiça e paz. Desenvolvimento comum. Esta foi uma das principais bandeiras levantadas pelo BRICS na cúpula de Xiamen, na China. O verdadeiro desenvolvimento sustentável é necessariamente compartilhado. Este é, aliás, o objetivo último do BRICS, compartilhar desenvolvimento. E para que esta meta seja alcançada, nada melhor do que ampliar as discussões e buscar a maior legitimidade possível. Foi por isso que o BRICS convidou cinco países para representar as economias emergentes e em desenvolvimento. Foram eles México, da América Latina, Egito e Guiné, da África, Tailândia, do Sudeste Asiático e Tajikistão, da Ásia. No encontro, os líderes, entre eles o presidente Michel Temer, reafirmaram o compromisso com instrumentos que possam disseminar o desenvolvimento econômico e social no mundo. O Acordo de Paris sobre Mudança do Clima e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É dessa forma, com responsabilidade e abertura, que o Brasil continuará a trabalhar para alcançar os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Michel Temer também apresentou durante o diálogo com economias emergentes e países em desenvolvimento, o trabalho que vem sendo feito no Brasil para a promoção de um crescimento econômico com inclusão social. Quando assumimos o governo no ano passado, a crise que tínhamos diante de nós era de natureza fiscal. Não havia alternativa. Era necessário remediar a expansão acelerada dos gastos públicos. E foi o que passamos a fazer por meio de ambiciosa agenda de reformas. Nosso pressuposto era, e continua sendo, o de que o equilíbrio fiscal é condição para o crescimento com inclusão social. Nosso pressuposto era, e segue sendo, o de que a responsabilidade fiscal é imprescindível para o efetivo exercício da responsabilidade social. Já sobre os resultados da nona cúpula do BRICS na China, o presidente Michel Temer destacou duas propostas do Brasil. Pleiteei algo que já estamos trabalhando, que é uma filial do novo Banco de Desenvolvimento do Brasil. Isso já está sendo trabalhado. Também propusemos uma coisa que eu verifiquei que ganhou apoio dos parceiros do BRICS, que é uma espécie de agência de inteligência e de cooperação entre os BRICS. Isto foi mencionado por vários, entre os quais o presidente Putin. Então, eu penso que esta viagem foi bem sustentada, seja na visita de Estado a Pequim, seja na reunião do BRICS. Foram milhões ou mais, bilhões de dólares que poderão ir para o nosso país em face da abertura que nós fizemos para o mercado nacional, naturalmente, para o mercado estrangeiro. A partir de agora, quem assume a coordenação do BRICS pelo prazo de um ano é a África do Sul. Na semana em que se comemora o Dia da Independência do Brasil, você acompanha aqui na NBR uma série de reportagens especiais sobre o tema. E uma das atrações mais aguardadas do desfile de 7 de setembro é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. As manobras do Sete Caças encantam crianças e adultos há 65 anos. Viva a sua independência! 7 de setembro. No céu, acrobacias perfeitas, manobras ousadas. O avião sobe na vertical e, de repente, dá muitas voltas. Parece até que vai cair. É de tirar o fôlego. Assim, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça encanta o público e arranca aplausos por onde passa. Em 65 anos de existência, a Esquadrilha da Fumaça já realizou mais de 3.750 demonstrações em todo o Brasil e em 21 países. Essa história de sucesso começou no início da década de 1950 com instrutores da antiga escola de aeronáutica. Na época, instrutores da antiga escola de aviação, ao retornarem das suas missões, realizavam acrobacias aéreas na vertical da escola com a finalidade de incentivar os alunos. Foi ali que foi o berço da Esquadrilha da Fumaça. Durante uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, os sete pilotos que formam o esquadrão chegam a fazer até 50 manobras de acrobacias no ar, em um show que dura cerca de 35 minutos. Em 2015, a Esquadrilha adotou uma aeronave mais potente e veloz, fabricada pela empresa brasileira de aeronáutica Embraer. O A-29 Super Tucano é o mesmo modelo dos caças que fazem o patrulhamento das fronteiras nacionais. A diferença é que esses aviões têm as cores da bandeira do Brasil e também a fumaça, que é característica da Esquadrilha. O produto que é usado hoje para as aeronaves escreverem nos céus não agride a camada de ozônio e não gera poluição. O show agrada adultos e crianças. Saulo assistiu a apresentação pela primeira vez e elegeu sua manobra favorita. Quando ele voa muito alto, desliga o motor. Marcos trouxe o filho André, de apenas 3 anos, para assistir a apresentação e não se decepcionou. Gostei muito, como sempre, atende sempre as expectativas. E assim a missão da Esquadrilha, que é divulgar a FAB e aproximar a instituição da comunidade, é cumprida. Realmente esse carinho é muito gratificante para todos os nossos pilotos. Eu diria que a parte mais interessante é no final da demonstração, quando a gente realiza o pouso com segurança e vem ter esse contato com o público. Lembrando a você que a NBR vai transmitir ao vivo o desfile de 7 de setembro em Brasília, a partir das 8h30 da manhã. Você pode acompanhar e enviar perguntas para os nossos entrevistados pelo WhatsApp da TV, no número 996457037. O código diário aqui em Brasília é 61. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho